Me diz aonde está ou me manda um e-mail Porque eu não sei como te encontrar Se você não ligar eu não sei o que farei E o meu coração está a te esperar E na solidão não vou aguentar E se não voltar, sei que vou ficar A te esperar Que eu fico a me torturar Amor eu sempre vou estar aqui Pra quando você quiser voltar pra mim Me diz aonde está ou me manda um e-mail Porque eu não sei como te encontrar Se você não voltar eu não sei o que farei E o meu coração está a te esperar E na solidão não vou aguentar E se não voltar, sei que vou ficar Eu fico a me torturar Amor eu sempre vou estar aqui Pra quando você quiser voltar pra mim Aí eu imploro e falo Do seu amor eu não vou desistir Sempre vou lutar por ti Eu fico a me torturar Do seu amor eu não vou desistir Porque eu sei que vai voltar pra mim Me diz aonde está ou me manda um e-mail Amor eu não vou desistir Amor eu não vou desistir Amor eu não vou desistir